Música 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 Pelo educação sem a culpação Numa terra que ignora a minha vocação Numa guerra toda hora pela educação No trabalho de é para mais que a deslocação Cada dia sinto a bradar a pulsação E para fora já está foda não há rotação Não há proteção só a corrupção Traga a ver para ficar mas a culpa não Devia cair em quem se mata a luta por um pão Quando quer uns torce aqui sorri na butação Qual a duração do meu coração? Já não bato como a tia qual a solução? O sorriso da minha cara só de coração Por mordendo tenho a raiva de um furacão quem me pulo já não Tenho nada garantido mesmo que deixo efetivo amanhã é despedido Um gajo tendo abrir o olho se o gajo quer ficar vivo por dizer que está fudido Nunca fez que é guido qualquer dia a cana está mais fixe do que aqui fora Realmente se vá pitar o garantido na hora Um guiso da cota visita a tropa que me leva uma sacola e um estiador É a pica brada não é mentira brada não sou gajo para estar na rua Não dá para dirigir para a bola afino que eu ir para a boda Queira briga agora queira roupa e uma refeição satisfatória não é aleatória Eu formo como um gajo vive e que o gajo está mais pobre e o rico mais rico E se eu não pido o que é certo não existe como que eu não chino Da crise ao crime Arca, boca, vaca, boca, gata, rouba por pitão e pela roupa E crise para crime manos Da crise ao crime eu E crime para crise manos Da crise ao crime bro Arca, boca, vaca, boca, gata, rouba por pitão e pela roupa E crise para crime manos Da crise ao crime eu De crime para crise manos Da crise ao crime bro E ali é rap easy Qual que está easy Que pode ter deslize De crise para crime Cheu já entra na estime Muda regime Canela firme Na meio dias luta Ricos está furta Cada dia mais um escuta Na jornal Mais ninguém canta feature E tem bom casa na capitale Necessidade nunca odio Hoje é corte-se na pensão Na manifestação Sem liberdade expressão Gosta é agressão PSP Na jornalista na chão Na suburbos Em munição Assaltos Amor armada Karjek na estrada Na horríveis da banhada Rabenta bancos com granada Consequências de temporada Que não até vive Assim nunca estive Que minoridade ainda aumenta Da tudo margem tejo Hoje o seu desejo É um pistola Larga escola Rabenta gente carola Deixa nome na street Traiba na beat Pa expressa Descontentamento Com homens de sombento Foi alguém na rua A casa na chão É pa pegar na colchão Dormi na porta Sem mansão Pa chão mas atenção Atrai televisão Pa divulga confusão De nós valente na song Pa um revoque Com um adidas Putz Ta abri fridas Pega bandidas Ponta bem na costa Sai pa barriga Coitado rapariga Que nem um fralda Ca sabe troca Onde que prende moca Se espera mais um vida Pa belida Que situação De crise pa crime Larga comando É sempre mesmo um filme Pa nos malandro Pa nos malandro Pa nos malandro Pa nos malandro Arca boca Paca Boca Gata Rouba poupitel E pela roupa De crise pa crime manos De crise ao crime De crise ao crime De crime pa crise manos De crise ao crime bro Arca Boca Baca Boca Gata Rouba Corpitão E pela roupa De crise pa crime manos De crise ao crime De crime pa crise manos De crise ao crime bro Han É nosso De crise pa crime Abrovi mano ferri Tempos execução Nigga paque É nosso